Tudo começa com um pontapé de saída, um passo feito com a energia seta. Jogo a jogo, a tática é a de criar tensão e a estratégia é, como sempre, alunhar. Agora é só correr, prever, estar um passo à frente, aproveitar todos os cantos como fazemos no mundo. Ter cuidado com a voltagem para não ficar fora de jogo. E mesmo ao cair, há sempre energia de emergência que ajuda a levantar a cabeça até ao apito final. E depois erguer a taça, de Portugal para a Europa e para o mundo.